Sejam bem-vindos ao Neurodologia de História, meu nome é Filipe Figueiredo formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E prepare sua torcida para o seu aliado favorito nessa Neurodologia sobre quem venceu os nazistas. O Twitter foi tomado por uma humilde treta em julho de 2018. Qual país aliado teve maior importância ou maior participação na derrota da Alemanha nazista? Tem um motivo que explica o fato da Segunda Guerra Mundial render tantos filmes, jogos, séries e livros. Foi um conflito de proporções enormes, o maior conflito global da história da humanidade. Em seis anos, entre 50 e 80 milhões de pessoas morreram, algo como 3% da população mundial da época. E regiões inteiras ficaram devastadas e ocorreram batalhas em lugares tão diferentes e distantes quanto um arquipélago quase no Polo Norte e a costa da ilha da Tasmânia ao sul. A Segunda Guerra foi uma guerra industrial, decidida pela mobilização das sociedades por completo. Disponibilidade de recursos naturais, de população, de produção. Tudo em escala gigantesca. Então, para responder a pergunta sobre os aliados, vamos ver alguns números, começando pelas estimativas de pessoas mobilizadas para combate. Importante frisar que são estimativas. Os números concretos podem ser ainda maiores e não sabemos. E para não ficar só em um monte de números, o pessoal do Estúdio 42 fez esses gráficos para ajudar a visualizar. Entre as nações aliadas, oito países mobilizaram mais que um milhão de pessoas. A União Soviética, com uma estimativa de 34 milhões de combatentes, lidera esse ranking, seguida pelos Estados Unidos, com cerca de 16 milhões. O exército indiano, que lutou sob comando britânico, é considerada a maior força armada totalmente voluntária da história. No total, os aliados mobilizaram mais de 60 milhões de pessoas para postos de combate. Isso sem falar em soldados de países aliados que combateram pelo eixo. E esses números não significam que todos estiverem em combate ao mesmo tempo. Tropas ficavam na retaguarda, novos recrutas eram convocados, isso é uma soma de todo o conflito. E claro, soldados morriam. E o número de militares mortos dentre os aliados? Novamente, as estimativas colocam a União Soviética com maior número de mortes, com cerca de 10 milhões, seguidos pela China, com 3,5 milhões de baixas militares. Todos os outros países aliados tiveram menos de meio milhão de mortos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Ao adicionarmos as mortes civis causadas pela guerra, a estimativa do número de soviéticos mortos sobe em mais 15 milhões, mesmo número para os civis chineses. Também tivemos cerca de 5 milhões de civis poloneses mortos, 1 milhão de hugoslavos e 8 milhões de asiáticos em territórios que faziam parte de impérios coloniais europeus. Proporcionalmente, o país aliado que mais sofreu foi Belarus, então parte da União Soviética, seguida pela Polônia. Somando civis e militares, cerca de 25% da população belorussa e 17% da população polonesa pré-guerra morreu. A União Soviética como um todo, a Grécia e a Yugoslávia também perderam mais de 10% da sua população. Em comum, os três países foram ocupados e, posteriormente, transformaram-se em campos de batalha pela resistência e pelo avanço dos aliados. Agora, a não ser que você seja um super-homem, um soldado precisa de equipamentos para uma guerra. Armas, munição, uniformes, comida. As economias de guerra focavam toda a sua produção para as forças armadas, até de chocolate, já que comer só comida enlatada deve fazer você querer se render. Em 1939, a maior economia do mundo, de longe, era a dos Estados Unidos. Segundo o economista Mark Harrison, a economia dos Estados Unidos era de cerca de 800 bilhões de dólares, em valores corrigidos. Em segundo, via a União Soviética, com uma economia semelhante à da Alemanha, o Reino Unido, em terceiro. Mesmo com uma enorme produção soviética e britânica, os Estados Unidos produziram mais munição, veículos e aviões do que seus dois principais aliados somados, além de uma imensa produção naval, tanto grandes navios de combate quanto navios de transporte. Se os Estados Unidos foram o maior produtor, mas não foi o que mais mobilizou tropas, para onde essa produção ia? Para os seus aliados, soviéticos, britânicos e também brasileiros. O presidente Franklin Roosevelt disse que seu país seria o arsenal da democracia, na luta contra o nazifascismo. O nome desse intercâmbio era Land Lease, literalmente, emprestar e arrendar. O equipamento era cedido e seria pago após a guerra, com desconto. Cerca de 60% do programa foi fornecido para os britânicos e 20% para os soviéticos. Isso tem uma explicação bastante lógica. Com a rendição francesa, em junho de 1940, o Reino Unido contou apenas com seu império e alguns aliados menores na luta contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Um ano depois, a União Soviética foi invadida pela Alemanha. Até o final de 1942, o papel dos Estados Unidos e do Canadá foi de fornecer sua produção para os seus aliados do outro lado do oceano, envolvidos diretamente em combates. A produção era vista como cooperação direta na guerra. Em retorno, o Reino Unido cedia bases e tecnologias, e a União Soviética mandava recursos minerais, como 300 mil toneladas de cromita e muito ouro para os Estados Unidos. Um caso famoso foi um de navio afundado com 4 toneladas e meia de ouro, resgatado em uma grande operação em 1981. As dívidas finais entre os aliados foram parceladas e negociadas, e britânicos e russos terminaram de pagar todos os equipamentos e empréstimos aos Estados Unidos e ao Canadá em 2006. Mesmo o Reino Unido, depois da desistência da invasão das ilhas britânicas pelos alemães, enviaram muitos suprimentos para os soviéticos, que enfrentaram em seu território até 1943 mais de dois terços de todas as forças alemãs. No fundo, quem venceu os nazistas foi justamente o complemento de forças em uma aliança bem organizada. Ah, Felipe, você está falando isso para não tomar lado. Não, é só olharmos para as alianças da Segunda Guerra. O Eixo foi uma aliança totalmente desfuncional. Nunca realizou uma conferência com todos os principais líderes dos países membros, para uma definição de estratégias comuns. A Alemanha via seus aliados europeus não como aliados, mas como subordinados, que deveriam apenas obedecer Berlim sem cooperações. E fica ainda mais contraditório. Em 1939, o Japão sofreu sua primeira derrota na Mongólia, justo contra a União Soviética. Isso fez com que os japoneses assinassem um pacto de não agressão com os soviéticos. Quando a Alemanha atacou a União Soviética, os japoneses não entraram na guerra e ainda ficaram bravos, pois não foram avisados da invasão surpresa. Então, quando o Japão atacou Pearl Harbor, também não avisou seus aliados alemães. Hitler, para tentar melhorar as relações, declarou guerra aos Estados Unidos, esperando que, de forma recíproca, o Japão finalmente atacasse a União Soviética pelo lado oriental. O Japão se fez de desentendido e a Alemanha ganhou mais um inimigo. Enquanto isso, os aliados criaram diversos comandos militares conjuntos e realizaram 21 conferências de alto nível. A primeira ocorreu em agosto de 1941. Church e Roosevelt se encontraram antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra, já que Roosevelt sabia que o conflito seria inevitável. Desde aquele momento, os Estados Unidos começaram a enviar material de guerra para os britânicos e iniciar planos conjuntos. Conferências com autoridades francesas, chinesas e, principalmente, as conferências do Big Tree, os líderes dos três principais aliados. Elas estabeleceram estratégias comuns e a melhor alocação dos recursos aliados. A primeira foi no final de 1943, em Terã, na Pérsia. Em fevereiro de 1945, em Alta, na Crimeia. E em julho de 1945, em Potsdam, bem na Alemanha, quando os aliados estabeleceram os planos para a entrada soviética na guerra contra o Japão. No fim das contas, seja online, seja numa guerra mundial, organizar com seus aliados é o que acaba decidindo. E aqui embaixo tem um link para uma galeria de pôsteres de produção da guerra bem legais. Esse Nerdologia é um oferecimento da NerdStore, a maior loja nerd do Brasil. E só a maior loja nerd do Brasil tem tantos livros disponíveis para você aproveitar. Livros de ficção, livros de história, biografias, literatura clássica, livros de Star Wars, livros exclusivos e muito mais. E todos estão com uma surpresa para você que acompanha o Nerdologia. Utilizando o cupom NERDOLOGIAHISTÓRIA, você ganha 10% de desconto em todos os títulos disponíveis. Então acesse nerdstory.com.br e aproveite o seu cupom de desconto. Nos comentários do último Nerdologia sobre a revolta da vacina, perguntaram se foi naquele momento em que as habitações nos morros do Rio de Janeiro, chamadas de favelas, começaram. Não, esse tipo de moradia começou ainda nas últimas décadas do século XIX. E foi após a Guerra de Canudos que o termo favela foi cunhado, como explicamos nos comentários do Nerdologia sobre a corrida espacial. As reformas urbanas da revolta da vacina certamente contribuíram para esse fenômeno, que já existia. Lembraram também dos casos de pessoas que criavam ratos apenas para poder matá-los e receber a recompensa do governo. E sim, isso é verdade, não é lenda. Extraíram também a deportação para o Acre como uma forma de punição. Uma visão predominante nas elites brasileiras no início do século XX, e infelizmente até hoje para algumas pessoas, é de que a região da Amazônia é uma região inóspita, selvagem, fora da civilização. Então, seria apropriado enviar criminosos, desordeiros ou pessoas indesejadas, não civilizadas, para essa região. Mais ainda, das cerca de 2 mil pessoas deportadas para o Acre, a maioria não respondia a processos judiciais adequados e centenas morreram durante o transporte, em péssimas condições e navios. A ideia não era de colonização da região, o foco era na punição mesmo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre alianças entre países, e até a próxima.